Bom, eu estou tendo o prazer de reencontrar um querido amigo, presidente da Federação Paulista de Futebol Que é duas vezes em três dias, que bom te reencontrar, tudo bem doutor Reinaldo, querido amigo? Tudo bem, graças a Deus, muito bom te rever rapidamente em duas oportunidades Ontem, sábado, em Ribeirão Preto, aqui hoje, num evento importante, num evento muito legal Fiquei feliz quando o Marta Aurélio nos procurou, quando nos tínhamos futebol interior em conjunto Era uma dívida que a Federação tinha com esse grupo de atletas, grupo de dirigentes De primeira divisão, que fazem um campeonato forte, disputado, com clubes fortes Nós vimos ontem um comercial em Noroeste, dois clubes tradicionais, de camisa, de patrimônio, de peso Tendo acesso à Série A2 É óbvio que eles vão chegar numa divisão completamente diferente É muito difícil, porque as equipes estão em um outro nível de organização Eles vão ter muito trabalho pela frente, mas é muito bom encontrar comercial em Noroeste na Série A2 É uma final romântica, na verdade, né? Que coisa linda foi sábado, né? E a presença do torcedor do comercial, dois jogos com quase 10 mil pessoas Numa Série A3, o melhor público da Série A3, né, presidente? O comercial tem uma torcida muito fiel, uma torcida grande, que participa, que colabora E que vai ser muito exigida a comparecer durante a Série A2 Ela pode fazer a diferença a favor para a equipe do comercial O presidente Ademir é guerreiro, é lutador Mas ele vai precisar agregar novas pessoas, novos parceiros E contar muito com a presença do torcedor comercial no seu estádio Doutor Reinaldo, vem aí uma Supercopa Paulista, hein? Talvez a melhor de todos os tempos, é isso mesmo? Eu acho que sim Eu tenho convicção, os clubes que se inscreveram estão organizados Fizeram investimento Qualquer das duas opções é importante Ou a Copa do Brasil ou a Série D Quem tem um projeto mais estruturado A Série D, o caminho para ter um calendário nacional Quem quer fazer um investimento de curto prazo A Copa do Brasil, a cota, o valor é significativo Então temos muitos atrativos E vamos acompanhar de perto Torcer muito por mais uma grande competição Presidente, teremos mudança no Paulistão? Ah, tem gente apostando em fórmulas diferentes, etc Paulistão, do ano que vem, pode apresentar algum tipo de mudança? Nós estamos precisando de ajuda Eu já esgotei o meu repertório Eu penso, penso, penso É candidato de datas que a gente tem disponível Com a obrigatoriedade por contrato De entregar o número de classes que a gente tem que entregar Para manter a rivalidade E o interesse da competição É importante, temos quartas de finais, semifinais e finais O que nós pretendemos fazer Por solicitação dos clubes E solicitar a eles sugestões E dentro dessas sugestões Apresentar a uma comissão de presidente de clubes Para analisar Tudo que vier de bom para crescer, melhorar, evoluir Nós assinamos embaixo E estamos juntos O presidente do Botafogo questionou O Botafogo fez uma campanha de sexto colocado Mas ficou fora do quadrangular final Isso já estava no regulamento Todo mundo assinou Isso pode mudar para o futuro, presidente? Nós pusemos isso em votação Da forma de classificação ser diferente Por pontos corridos Independente do grupo Classificar o primeiro, os oito melhores Independente do grupo Não foi aprovado A gente precisa analisar friamente os outros anos O que ocorreu Quantas vezes isso aconteceu E verificar se vale a pena E se não vale a pena A decisão é dos clubes Última pergunta A lei do mandante preocupa os clubes do interior? Por exemplo A federação hoje tem um volume de dinheiro Que vem da televisão para repassar Mas a lei do mandante Isso me preocupa Como é que o Botafogo vai gerar renda Na primeira divisão Se ele não tiver a televisão Os contrastes da televisão Há uma preocupação com a lei do mandante Para os clubes do interior, presidente? Porque lembrando que na sua gestão Você sempre olhou para o interior de São Paulo Sempre Como também olhou para os times do litoral e capital Há uma preocupação com a lei do mandante? Não Se fosse os clubes Não ficaria Não ficaria preocupado A lei do mandante Existe na maioria dos países da Europa E os clubes se organizam Através de uma entidade Para vender os seus direitos Porque está provado Que vender em conjunto É melhor para todos Futebol de São Paulo A união dos clubes de São Paulo Em torno da Federação Paulista de Futebol Dando a ela O direito De negociar os direitos Em conjunto Independe da lei de ser do mandante ou não Nós estamos unidos Nós vendemos bem Fazemos uma grande competição E é bom Para grande e para pequeno Acho difícil mudar Prazer em revê-lo Parabéns pelo campeonato Um grande abraço Sempre juntos Obrigado, obrigado